Separamos 10 smartphones ideais para você jogar Call of Duty Mobile. A nossa lista contempla qualquer bolso. São 3 aparelhos topo de linha, 4 intermediários e mais 3 baratinhos para você comprar e poder jogar o game. Lembrando que a nossa lista é baseada aqui no programa Roda Liso que a gente faz aqui na Oficina da NET. Para quem é novo por aqui, o Roda Liso é um programa de teste de jogos aqui do canal. Onde a gente testa 10 jogos em todos os smartphones que passam aqui pela nossa redação. Para a gente mostrar a capacidade total que esse smartphone tem de produzir frames por segundo. Quanto tempo ele dura de bateria e qual a estabilidade que ele vai manter no seu jogo. Então se você é novo por aqui, te inscreve, deixa o like nesse vídeo aí que você vai gostar muito dessa nossa lista com 10 smartphones que a gente testou e comprova para você jogar Call of Duty Mobile. Então a gente começa a nossa lista aqui primeiramente com os telefones mais baratos, depois passando para os intermediários e por fim os mais caros. Lembrando que eles foram feitos aqui com experiência de uso em cada um dos jogos. Vai trazer aí uma experiência muito boa para você jogar. Nossa lista então começa com o Moto G 8 Play que é um dos produtos mais baratos que a gente tem para indicar por enquanto. Com o processador P70 da MediaTek, o problema nele são as memórias. Com apenas 2GB de RAM e 32GB de armazenamento não é um produto para você ter aí, sei lá, no dia a dia. Porém, ele vai rodar o jogo com gráficos no alta e ele pegou 48 frames a 72% de estabilidade com a bateria de 4000 mAh e aí vai manter o jogo ativo por quase 4 horas. E o segundo smartphone é o Motorola One Macro. Ele está também um aparelho barato, chegou a custar R$ 967 no seu valor histórico, hoje está aí na faixa de R$ 1.200. Também tem o processador P70 da MediaTek e ele tem um desempenho bem interessante por contar com uma tela HD. Foram 53 frames a 93% de estabilidade com o gráfico no alta. A tela HD ajuda no desempenho, afinal ele precisa de menos pixels, menos frames para renderizar a tela. Redmi Note 8 é outra opção. Ele não é um dos mais baratos, porém se você quiser jogar e ainda receber outros benefícios além do game, o Redmi Note 8 é muito legal. Com processador Snapdragon 665, 4GB de RAM e 64 de armazenamento. Tela de 6.3 polegadas Full HD. Com o valor atual aí na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.400, ele não está valendo muito a pena. Mas se você quiser comprar e ter um bom negócio nele, ache ofertas abaixo dos R$ 1.300, logo logo você vai encontrar aí. O Call of Duty Mobile, ele fez 38 frames a 95% de estabilidade com gráficos no muito alto. Começando a nossa lista dos intermediários, o Multilaser H é o smartphone nacional. Chegou aí custando R$ 1.400, atualmente está mais de R$ 1.400. Tem bateria de 4.000 mAh, tela Full HD 6.3 polegadas, 6GB de RAM e 128 de armazenamento. Junto com o processador Snapdragon 710, ele fez 54 frames a 96% de estabilidade. A bateria de 4.000 mAh fez dele rodar por 3 horas e 40 minutos de autonomia. Certamente se você quiser ter um aparelho bom para jogar o Multilaser, é uma excelente opção. Segundo o smartphone da nossa lista de intermediários, o Redmi Note 8 Pro, o processador MediaTek G90T, que ficou famoso aí em desempenho de jogos. 6GB de RAM, 64 de armazenamento, bateria de 4.500 mAh, tela de 6.53 polegadas. Torna o conjunto do Redmi Note 8 Pro uma opção top. Ele foi oficialmente lançado aqui no Brasil por R$ 2.300, mas já vi ofertas aqui chegar a R$ 1.300. Atualmente por R$ 2.100 não é um bom negócio. Ele pegou 59 frames a 94% de estabilidade e tem autonomia de 4 horas e 20 minutos. Aguarda aí mais ofertas dele quando chegar aí por volta dos R$ 1.500, R$ 1.600. Mas tá valendo a pena comprar o Redmi Note 8 Pro. Quase no topo da lista dos intermediários, o Redmi Note 9S saiu muito bem no Code Mobile. Com 4GB de RAM e 64 de armazenamento, bateria de 5.020 mAh, tela de 6.67 polegadas Full HD, muito grandona. Torna o conjunto do Redmi Note 9S um dos mais desejados no momento. Ele também já foi oficialmente lançado aqui no Brasil por R$ 2.799, atualmente na faixa dos R$ 1.900. No Code ele pegou 60 frames a 100% de estabilidade com 3 horas e 15 minutos de autonomia com gráficos no muito alto. Foi muito bem realmente esse processador 720G da Snapdragon, da qual muito bem se saiu nos jogos. Vale a pena comprar esse telefone para jogar o Code Mobile. Agora um celular intermediário premium. Tem ótimo desempenho. No Code Mobile, com gráficos no máximo, ele fez 60 frames a 100% de estabilidade, assim como o Redmi Note 9S. Tem o mesmo processador do P30 Pro, o Kirin 980, com 8GB de RAM e 128 de armazenamento. Sem dúvidas, vai ter um excelente desempenho em praticamente tudo. No Code, se você quiser subir o FPS, precisa colocar no HD. A tela é de 6.26 polegadas Full HD, com bateria de 3.750 mAh. Ele chegou no Brasil custando R$ 2.699, que é um preço que ainda se mantém nesse valor. Passando então para agora os topos de linha, o Zenfone 6, ele poderia estar na lista de qualquer jogos. O Snapdragon 855, 8GB de RAM, 256 de armazenamento. Ele fez 60 frames a 100% de estabilidade, com gráfico no máximo. Tem bateria de 5.000 mAh. A gente não conseguiu medir aquela vez que a gente fez os testes dele, a autonomia. Então a gente não tem autonomia desse celular aqui, a gente vai ficar devendo isso. Mas realmente vai dar para você jogar bastante, afinal a bateria é grande. O Huawei P30 Pro é um smartphone excelente. Ele se posiciona aí nos top 13 de qualquer lista, sem dúvida. Com processador 5.980, ele é octa-core com os dois núcleos mais potentes de 2.6 GHz. Tem 8GB de RAM e versões de 128, 256 e até 512. Ter 60 frames a 100% de estabilidade, autonomia de 5 horas e 15 minutos. Conta com uma bateria de 4.200 mAh, é excelente para jogos. Não podia ser diferente, né? O ROG Phone, de novo, no topo da lista, ROG Phone 2. Ele sem dúvidas te dará outra experiência de jogo. Com o Snapdragon 855 Plus, 12GB de RAM e 256 de armazenamento. 6.000 mAh de bateria, tela de 6.59 polegadas Full HD. Ele está com, ainda com a taxa de atualização de 120 Hz, né? Sem dúvida, se você tiver 4.000 reais para desembolsar em um smartphone para jogar, o ROG Phone é a melhor opção. No COD ele fez 60 frames, 100% de estabilidade, com 4 horas e 20 minutos de autonomia. Excelente celular para você jogar. Aliás, é o melhor celular para você jogar atualmente, dos que a gente testou. E aí, o que você achou da nossa lista do COD Mobile? Tem alguns smartphones novos que a gente acabou de testar. Tem telefones aí que a gente já testou há algum tempo. A gente está trazendo aí mais aparelhos agora para você fazer... Você viu o resultado do desempenho dele. Está chegando alguns da LG, está chegando outros smartphones também da Samsung. É isso aí, a gente continua agora em 2020, trazendo agora, a partir da metade do ano, uma temporada 3 do Roda Liso. Deixe aí nos comentários o que você quer ver, quais jogos a gente vai botar. A gente vai mudar a lista de jogos. Então, deixe aí nos comentários quais os jogos pesados que você quer ver aqui. A gente vai fazer uma lista nova com 10 jogos para a temporada 3. Retestar aí todos os smartphones que a gente tem até agora e, a partir daí, os novos. Para então trazer para vocês, no final de 2020, a nova lista dos melhores smartphones do ano inteiro e do segundo semestre. Está bem? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O COD está muito legal para jogar no celular. É um dos jogos mais legais de FPS que eu curto para jogar aí em smartphones. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.